Beleza galera, trazendo para vocês a atualização da tradução da Haki Pokémon Emerald 802 A tradução parcial e agora ela traduz também as habilidades Além também das natures, dos itens principais e dos golpes É uma tradução parcial em inglês feito pelo Sozi Lame E um aviso importante sobre a Haki galera É sobre a atualização da Haki que o autor prometeu depois do ano novo chinês O ano novo chinês é no dia 15 de fevereiro Então no dia 15 ou 16 deve estar pintando a atualização da Haki em si E a tradução deve sair já no começo de março E é bom informar também O autor me passou diretamente a data de quando iria sair a Haki O Xe Kim Hong, codinome dash voo Então se inscrever no canal Que assim que tiver a atualização Eu irei trazer aqui no canal também E continuamos aqui com nossos Com os nossos brandos aqui na primeira cidade Eles vendem todos os itens que a gente precisa Como eu disse no outro vídeo Você não é obrigado a comprar esses itens Se você achar que é muita facilidade É só você conseguir do jeito normal Procurar aí também tem os imobos aqui Eu ensinei no último vídeo Como usa tanto a Mega Evolução Como usa os imobos Quem quiser é só o Volta aí E o Sozi Lame também adicionou mais NPCs úteis Que vende também TM's Vendem vários tipos de item Cada um deles vende algum tipo de item Tá bom galera? Então é isso aí Valeu e até a próxima